Música Música De menos Música 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 A gente se remolina Aí no barrio de ti Porque há visto uma gallina Aí de refresca a campana Que guapa é, tu tienes a cara De um lucerto malo da noite clara Música Que coge aí uma silla e dita Por dios, preguímica e senta-te em frente E senta-te em frente Aí por dios, dile a tu padre Por dios, que não venha a beber Que coge aí uma silla e dita Por dios, preguímica e senta-te em frente Que coge aí uma silla e dita Que coge aí uma silla e dita Que coge aí uma silla e dita